Música Sabemos que és uma das campeãs do mundo. Conta-nos que experiência tiveste nesta empreitada. Bom, para mim é uma experiência única. Foi uma experiência boa. Participar por primeira vez em um campeonato de clube, mas com Angola é uma experiência única. Uma felicidade tanta, né? Que não cabe no coração. As equipas também foram muito boas. Porque essa taça veio em bom momento. A equipa trabalhou muito e almejou muito esse título. Jogamos bem, todas com o mesmo foco. A equipa esteve bem focada naquilo que era o objetivo, né? Ganhar a Super Globo de Ouro. Música O clube também estava a precisar, uma vez que eles têm apostado muito na nossa equipa, como outras modalidades também. Então, é um prêmio inédito para nós, uma conquista inédita. Estamos muito contentes, muito felizes. A motivação reina no seu grupo, só a satisfação, a alegria. Hoje em Angola já tem um nome, digo, nome no Antibode, não é? Se fosse modelo fotográfico, como é que posaria? Música Gostava de saber particularmente a China. Que palavra é que aprendeu? Minhao. 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 Como é que é? Minhao. Minhao. Albertina, confirma? Confirmo. Minhao. Ou duas da China? Não sabia? É só olhar nos olhos dela e diz tudo. Não percebi, não percebi. É só olhar nos olhos dela e diz tudo. Mostra para a câmera. Mostra. Mostra. Tem que fazer olhar sexy. Minhao. Uma dança angolana que já aprendeu com o duro. Música Música Música